Tudo bem, gente? Boa tarde. Primeiramente, aqui, agradecer a participação de vocês, agradecer o tempo de vocês aí, lembrando que o Rugby Talks, ele tem como objetivo a gente mostrar para o mercado, né, como o Rugby está organizado e quais são os produtos que a gente pode oferecer para o mercado, né, e também tem como objetivo democratizar um conteúdo legal para a comunidade do Rugby, né? Hoje nós vamos falar de gestão de clubes, a gente está trazendo aqui modelos de gestão diferentes, né, com o intuito realmente da gente discutir e gerar um conteúdo interessante para os participantes. Então, depois no final, é importante dizer para quem está online aí que no final nós vamos sortear, nós temos várias surpresas aí, o São José deixou uma bola para a gente sortear também e o Serra Gaúcha deixou uma camisa do Serra para a gente sortear. Então, nós vamos ter sorteio da bola do São José, a camisa do Serra e vamos ter a Superbola da Inglaterra do nosso patrocinador da Gilbert, tá? Então, cara, bom evento para vocês. Vou deixar aí com o nosso mestre Vitor Ramalho, ele é o homem aí que comanda aí nossos eventos. Muito obrigado aí, gente. Valeu, Marcelo. Boa tarde a todos e todas. Chegamos com a segunda edição do nosso Rugby Talks, a série de eventos que vem trazendo o debate do ecossistema, do nosso tão amado esporte. O Rugby Talks é uma parceria do Portal do Rádio, o Marcelo já falou. E hoje debateremos um tema crucial para todo o rádio brasileiro, que é a gestão de clubes. Então, para isso, temos quatro nomes, tem muito a contribuir com o tema, representando clubes que são casos, cases importantes para pensarmos esse tema, né? Começamos, começo aí a nossa introdução com um convidado que vem colaborando demais com o nosso Rugby, sobretudo passando conhecimento sobre gestão. Lucas Tonias, o conselheiro do Blumers Rugby lá de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, educador World Rugby, educador do curso Leading Rugby, o curso que é Pensa Gestão, Pensa Liderança, né? Curso pioneiro do World Rugby. Seja muito bem-vindo, Lucas. É isso mesmo? Como é que funciona essa atuação sua a partir do Leading Rugby? É, acho que, primeiro, boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aí contribuindo, falando, compartilhando e conhecendo também outras realidades. Educador de arbitragem, na verdade, Vitor. E Leading Rugby, ele é um curso que ele ainda está em fase de avaliação e validação pela World Rugby, ele foi um curso proposto pela Sudamérica e a minha presença nele foi muito pelo que a gente construiu para a Confederação Brasileira e que depois acabou sendo, servindo de conteúdo para o Alberto, que foi o organizador do Leading dentro da Sudamérica. Acho que, antes de mais nada, a gente vai mostrar três belos cases que tem de clube, que eu acho que é representado pelo Serra, o São José e a Poli. No meu caso, eu atualmente não sou diretivo ativo do Brumers, eu tive a minha participação durante um bom período. O que eu gostaria de compartilhar, depois que os três compartilharem, é qual foi o momento de sucesso e qual foi o momento de fracasso que nos ensinou muito dentro do Brumers. E nós havíamos conversado de tentar trazer o que é uma definição de clube, para a gente poder mediar e botar um sarrafo aí para ver até onde a gente consegue chegar com os casos que a gente tem nesse talk. Então, eu busquei definição de clube no dicionário, que é um local onde se realizam reuniões de caráter recreativo, cultural, artístico, político, social, esportivo, etc. Ele também se refere a um local de uma sociedade ou agremiação dotado de instalações para a prática, seja de esporte, cultural e etc., para os seus associados. Essa é a definição de dicionário. A definição da World Rugby, no material que eu estava buscando, que eu tenho, a definição da World Rugby é um clube, é uma organização que a federação local a identifica como sendo um clube, né? Eu não encontrei, e pelo histórico que eu tenho e que eu participei do ICBRU, a gente não conseguiu chegar num consenso do que era clube, então não há uma definição de clube por parte da confederação. Mas eu acredito muito, né? Eu não digo que esse seja, de fato, a definição que deve ser utilizada, mas o sarrafo já está lá em cima, né? Num salto com o Vale, ele seria o nosso balizador. Eu acredito muito que clube seja, assim, muito relacionado a um local de prática, um local próprio, e o próprio, aí tu entenda se ele é alocado ou se ele é de, se é de mando mesmo da instituição. E daí por diante cabe a instituição maior, definir quais são as benefícios ou as não benefícios que uma instituição possa ter por não ter ainda um local de prática próprio, e aí por diante. Então, acho que fica aí o que seria uma definição, né? Quem sou eu para definir? Eu acho que tenho mais a contribuir só. Mas já fica de gancho para os próximos que vão se apresentar aí. Obrigadão, Vitor. Valeu, Lucas. É importante a gente pensar isso conceitualmente, né? É uma discussão que sempre tem no rugby brasileiro, o que é um clube, quantos clubes temos no fundo, o que é um time, e no fundo a gente vai acabar discutindo como estruturar essa equipe, essa instituição que fomenta o rugby localmente, né? E também conosco aqui no nosso Rugby Talk segunda edição, Alexandre Spani, que é diretor técnico do São José Rugby, jogador de sessão brasileira, jogou pelo São José o São José, ganhou muita coisa dentro de campo, fora de campo, um dos grandes nomes aí que vem ajudando a construir um clube, que é um clube de referência atual campeão brasileiro. Seja muito bem-vindo, Spani. Spani, acho que o seu áudio está no mute. Perdão, pessoal. Boa tarde, boa tarde, Vitor, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, falar de rugby, falar sobre estrutura, falar sobre qualquer assunto que cita nessa nossa paixão, vale sempre muito a pena. Parabéns à House of Rugby pela iniciativa e vamos lá. Essa questão sempre foi muito tratada interna para nós entre uma diferença entre time e clube. Lá atrás, a nossa ideia no começo era justamente em divulgar um esporte totalmente diferente numa cidade onde o São José dos Campos, ela é uma cidade que tem no seu DNA o esporte, é uma cidade empreendedora. E a partir disso, justamente quando nós percebemos que a gente tinha uma ferramenta muito bacana na mão, nós apresentamos isso junto ao poder público. Isso foi graças ao Maurício Coelho, o Mau Mau e o Eds, que chegaram com um pequeno projeto, que se chamava Projeto Aprendendo e Jogando Rugby, e fomos recepcionados da seguinte forma. Vocês têm certeza que vocês querem realizar algo com essa bola estranha, com essa bola pontuda? A gente falou assim, visando, porque qual era a nossa maior preocupação? Como nós éramos pequenos, treinávamos numa praça, a gente precisava o quê? De jogadores. Todo mundo com seus 15, 16, 17 anos. A nossa visão sempre foi o quê? Precisa de categoria de base. Então, a nossa estrutura sempre foi baseada na categoria de base. Junto disso, aliamos o quê? A questão social. E percebemos que era possível, vamos dizer, botar através do esporte, conviver pessoas, os jogadores, os atletas que eram da região mais favorecida que nós vivíamos, com as outras regiões menos favorecidas. Isso chamou muito a atenção dentro da Prefeitura de São José. Então, foi isso que margeou o nosso trabalho sempre. A nossa preocupação sempre foi com categoria de base e muitas das conquistas, elas aconteceram, claro, são importantes dentro de campo, mas eu posso elencar, as principais foram fora de campo. As histórias que a gente acompanha de ex-atletas que, graças ao rugby, tiveram alguma outra oportunidade, isso é fantástico. De qualquer maneira, a base do São José, ela sempre foi essa, visando o quê? Devolver algo à sociedade, devolver algo à cidade de São José dos Campos, a partir do esporte. E, naturalmente, as portas foram se abrindo para nós, tanto na Prefeitura, quanto com empresas de São José, e aí o projeto foi se fortificando, foi ganhando um maior corpo. E, no meio dessa história, a gente encontra uma pessoa muito importante, que é o seu Anjo Guemerá, que ele vem com essa questão. Vocês, hoje, são um time de rugby. Vocês não são um clube. Um clube tem sede, um clube tem um local para você confraternizar, um clube tem um lugar para um pai entregar um documento do filho, uma autorização de viagem, o que seja. E foi aí que foi uma segunda etapa que nós batalhamos muito para ter esse espaço. Mas, vamos deixar correr o assunto aí, é mais para ter um pouquinho de introdução com relação à questão da gestão. Mas, basicamente, essa é a essência do São José. É a base e, a partir disso, poder se aproveitar de uma possibilidade de trabalho social, integração com outras regiões da cidade e poder devolver. Devolver algo que, justamente, a prefeitura nos entregou, que é o quê? Praticar e jogar o nosso rugby e disseminar isso para outras pessoas. Uma história, sim. Passamos 30 anos de existência, né? Esse projeto São José, que é muito importante para o nosso rugby. Conosco, também, neste Rugby Talks, temos Muray Lizott, ele que é gerente executivo do Serra Gaúcha Rugby Clube de Caxias do Sul. Outro gaúcho aqui presente. Temos uma mesa mescada de gaúchos e paulistas. Seja muito bem-vindo, Muray. Serra Gaúcha, um clube que deu as caras, está mostrando o seu crescimento. Chegou à primeira divisão do Pato Brasileiro. Conseguiu chegar às quartas de final, inclusive, né? E tem um projeto de se consolidar num cenário gaúcho e nacional. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É bem o que tu falou. A gente começou basicamente igual todos os outros clubes, através de um pequeno núcleo de pessoas que se interessavam para o rugby. No nosso caso, foi de atletas que moravam em Caxias, mas que faziam parte de outras equipes, do Charrua e do Guará. São as primeiras equipes do Rio Grande do Sul que, em algum momento, decidiram que era necessário formular esse esporte em Caxias e buscaram apoio de interessados e pessoas que queriam conhecer o esporte. Então, essa é a história da criação do clube, né? Hoje, a gente tem um foco muito grande na parte estrutural do clube. A gente procura crescer sustentável. Isso quer dizer que a gente batalha em todas as frentes, seja dentro do campo ou fora do campo. Muitas vezes, a gente não consegue alcançar tudo o que a gente almeja, mas a gente tenta traçar um caminho estipulado no que a gente previu. Então, tudo o que a gente está vivendo hoje no Serra Gaúcha é uma coisa que começou fortemente e bem com objetivos claros lá em 2013, quando a gente iniciou o nosso primeiro planejamento estratégico. Então, baseado nisso, ponto a ponto, desde a aquisição de uma área, da chegada no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, do acesso para a Primeira Divisão, das categorias de base, de uma gestão semi-profissional, tudo isso foi traçado nos nossos objetivos de planejamento estratégico. Hoje, a gente se identifica como um clube, apesar de que eu, particularmente, e os membros da diretoria também acreditamos que, para ser um clube, de fato, a gente precisa de um lugar fixo e que ele não mude, não tenha uma variação de ano para ano, mas a gente está buscando isso aos poucos e prevê de se tornar um clube, de fato, muito em breve. O Serra Gaúcha, só para completar para o pessoal que não sabe, tem buscado adquirir, na verdade, adquiriu, uma área fixa do clube. O clube tem o objetivo de ter um patrimônio físico próprio dele para poder difundir o rugby, né? Exatamente. A gente já tem uma área quitada em nome do clube, então a gente tem um ativo hoje, é uma área de três hectares, que dá para comportar uma sede bem estruturada da maneira como a gente planejou e a gente está buscando agora os próximos passos, que é a construção e a utilização dela nos próximos anos. Maravilha. E conosco também, fechando este quadro de convidados muito especiais, Pedro Motovani, o Gonzo, ele que, aliás, fez parte do Portal do Hub por muito tempo e a gente só tem a agradecer porque foi um dos caras que ajudou a montar o Portal do Hub por mais de dez anos aí. Ele é ex-presidente da Poli, Associação Politécnica de Rugby, atual conselheiro do clube, ex-presidente, atual conselheiro do clube, continua como jogador, aliás, presidiu no momento mais importante da Poli, quando a Poli foi campeã brasileira. Então, Gonzo, seja muito bem-vindo. Olá a todos aí, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer aí, Rauser com o Rugby, agradecer o Marcelo, o Vitor, aí é um prazer estar aqui conversando, falando do esporte que a gente gosta. É sempre um prazer estar ao lado aí de pessoas que contribuem aí de conversar, trocar ideia. Eu comecei a jogar rugby com o Spani, então é uma honra aí estar dividindo aí essa rodada com ele aí. Bom, a Poli, a Poli é um clube, partindo da definição que o Lucas comentou aí do dicionário, a associação, é um clube formado em 71. É um clube um pouco diferente da maioria dos clubes do Brasil, porque ele nasceu na universidade, dentro da Universidade de São Paulo, e se não me engano, em 65, Vitor, quando é a medicina. Já existia a medicina, né, na década de 60, a Poli entrou em 71, com a base universitária. Já eram alguns atletas que jogavam em outros clubes, né, que passaram na universidade, e lá montaram o grupo. E, desde esses 40 e 49 anos aí, passou por altos e baixos. A gente teve momentos que tivemos vários alunos que já chegavam sabendo jogar rugby, então tivemos uma excelente equipe, e aí tivemos momentos que esse pessoal se formava, saía, não existia um campeonato universitário na época, então eles voltavam aos seus clubes de origem, aí o clube praticamente não tinha bons resultados esportivos. Mas a essência sempre foi na universidade, né, com o tempo, né, o pessoal foi se formando, foi se formando um grupo de veteranos, e na década de 90, o pessoal começou a se organizar, foi um grupo que começou a se organizar no sentido de dar uma cara mais de associação, né, foi quando foi fundado o CNPJ da Poli, em 94, tinha que participar da antiga ABR, né, então começou a se estruturar naquela época. E o objetivo principal, né, do clube sempre foi, ali a partir dos seus alunos, né, complementar o rugby, todo mundo, ninguém aqui precisa ficar falando de valores de rugby, mas o rugby sempre foi usado para complementar a formação desses alunos da universidade, para complementar a formação dos engenheiros, e fazer daquele grupo ali os cidadãos mais relevantes. Então, passo inicial, assim, né, a etapa um da Poli foi sempre agrupar esses universitários, partimos para um segundo momento, que é agregar o máximo de ex-aluno, um papel que todas as universidades, em geral, no Brasil, faz muito mal, é acolher os seus formados, né, todo mundo aqui se forma, a gente vê exemplos em Harvard e pessoal doando para endowments, e a gente aqui, o pessoal se forma principalmente na universidade pública, e não volta, não traz recursos, não tem um agradecimento, um retorno à sociedade. Então, a Poli tem essa missão também de trazer esses ex-alunos para conviver, trazer para dentro da universidade, e por fim, ir expandindo para os muros fora da sociedade, fora da universidade. Então, é um caminho um pouco diferente dos demais, aí que a gente tem uma comunidade basicamente universitária. E estamos nesse caminho. Aliás, você comentou essa questão, a gente estava falando com o Mural sobre a questão do patrimônio, a Poli está baseada no CPUsp, e contribuiu com a melhoria do CPUsp, inclusive, com a melhoria do campo de rugby, né? Sim, nós iluminamos o campo de rugby, nós, liderado pela Poli, um grupo de ex-alunos, colocou recursos, iluminamos aquele campo, antigamente não era um campo de rugby, era campo de futebol, né? Não tinha as traves oficiais, a gente, com um grupo de veterano, que estão até hoje, assim, fazendo parte, vão nos eventos, vão nos jogos, eu acho que o ponto-chave que a Poli conseguiu dar um salto foi quando a gente trouxe esses veteranos para dentro da gestão, assim, do clube, para o dia-a-dia do clube, e conseguimos retribuir, sempre que a gente pode, a gente tenta contribuir com a universidade que é a nossa casa, né? Vamos, então, bater um papo, três casos extremamente importantes aí, né? Que a gente trouxe, e vamos debater um pouco essa questão da estruturação da estratégia, né? Que cada um desses clubes tem, a questão do propósito, aquilo que eles buscam fazer como clubes, né? Spani, começando com você, então, como é que vem ser a estruturação dessa estratégia do São José de crescimento, de estruturação, e qual que é o propósito por trás de todas as ações do clube? O São José, ele tem um período onde a gente perdia muito jogador para estudar fora, e essas pessoas iam para as cidades, às vezes mudavam, e se envolviam com os clubes de rugby, ou até chegavam a ter, a formar clubes nessas cidades. na região do Vale do Paraíba, isso ficou muito, muito, lá, né? Muito, chamou muita atenção, porque, aos poucos, como era, você tinha um grupo muito variado de jogadores, de idades, alguns tinham idade para jogar no Campeonato Maior Adulto, mas não tinham time para manter, para poder participar. Então, a gente começa a ter esse pessoal fazendo parte, e levar um pouco desse conhecimento para a sua cidade de origem. Isso foi importante para ter essa troca junto com os meninos que vinham mais novos dentro do nosso clube, e entender um pouco dessa realidade, começar o que? A valorizar o que tinha em casa. Nesse meio tempo, com o nosso trabalho, com tudo isso, a prefeitura começou a acreditar e começou a abrir as portas para outras possibilidades. Então, o San José, ele começou a poder se preocupar em primeiro lugar. A gente vê fora que muitos clubes trabalham com voluntarismo. A gente vai, principalmente, Argentina, Uruguai. Mas a gente sabe, eu sou profissional de educação física e sei como é complicado trabalhar nessa área. Então, a gente percebeu que um ponto importante era o professor. Então, via todo esse programa que a gente já trabalhava, precisava valorizar o professor. Então, foi aí que a gente encontrou uma forma de começar a dar uma ajuda para esse pessoal. Na verdade, uma bolsa chegou, não chegasse a ser um salário, mas um complemento. complemento, porque algo que eu aprendi na minha profissão é que eu nunca poderia apostar minhas fichas em um emprego só. Na época que eu trabalhei como treinador da pole, eu também tinha outros trabalhos. Eu, além de jogar no San José, eu era treinador da pole e também trabalhava com personal, dava aula em escola e por aí vai. Quando a gente percebeu essa possibilidade, isso ganhou mais fôlego para justamente continuar essa busca de crianças e de adolescentes para fazer parte. Porque eu vejo como o maior desafio hoje é a manutenção dessa meninada no rugby. Porque tem uma idade que todo mundo experimenta um monte de esportes. Com 9, 10, 11, 12 anos. Eu mesmo, eu fui até 15 anos, eu comecei a jogar com 15 anos, até lá eu era nadador. Então, quando você percebe que o professor está sendo valorizado, ele começa a dar um algo a mais. Com relação a essa questão, foi, a gente conseguiu até o quê? Aumentar os polos dentro de São José dos Campos. E aí, com consequência, começamos a o quê? Ter mais jogadores. E junto desse pessoal que vem de fora, o grupo começou a ficar mais forte. Então, a gente teve jogadores que passaram para cá da Ilha Bela, inclusive o nosso treinador Duda Padilha, se não me falha a memória, é 2002, 2003, que ele veio para cá e desde então não saiu mais. A gente tem o caso com o Jacarei, o Eds Abrantes, ele leva o rugby para o Jacarei. Mas, alguns atletas, o próprio Júlio, o Matias, tem o Pedro Andréotti, esse pessoal já tinha uma idade, veio jogar com a gente. Hoje, atualmente, a gente ainda continua com o trabalho dessa forma que tem o Diego que é de pinda. Então, dessa forma, a gente começou o quê? a passar um pouco, passar o know-how, a gente teve essa possibilidade de trabalhar e começou a disseminar dentro da comunidade de São José dos Campos e aí criar o quê? Criar, vamos dizer, um mercado para isso. Onde que? A nossa intensidade, até isso, essa história do mercado, ela mudou, inclusive, o nosso formato de treinamento. Por quê? Como você tem muitos treinadores que são, que trabalham como jogador, o que que, qual era o problema? você montava a grade de treinos e muitas das vezes ficava tudo espaçado. Então, como funciona hoje em São José? Hoje, o treino de São José, ele começa quatro e meia, cinco horas da tarde com as categorias menores e vai até dez, dez e meia, onze horas. Então, você tem concentrado no mesmo dia todas as categorias de treinando. Além de facilitar essa questão, o nosso espaço onde a gente treina em São José, ele tem uma, vamos dizer, passa muito o carro perto lá na praça que hoje, inclusive, tem as traves do H, as traves e chama Praça do Rugby. Então, você, quem passa lá, é claro que a gente, aí a gente, falando aquela história de estrutura, a gente tem essas fotos que estão aparecendo é do CT, onde a gente joga, manda os jogos, mas não tem luz. Então, nesse espaço onde tem luz, você consegue ter o grupo de atletas, todas as categorias uniformizadas, você consegue ter todo mundo ali pra que facilite o quê? Esse transporte e a presença deles e poder trabalhar ao mesmo tempo e depois servir ao clube. Então, toda essa, essa, vamos dizer, essa decisão e esse caminho com relação a isso demorou muito tempo pra gente encontrar também. Tiveram momentos, a gente também passou por momentos em torno de 95, 96, que era difícil de treinar, difícil de chegar no treino tinha seis pessoas, sete pessoas, de jogar. Eu já, 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 já enfrentei alguns grandes times aí, né, dessa época, dos anos 90, Alphaville, Pasteur, Pasteur de 91, foi o que é o 91, um pouquinho que era, eu lembro, a primeira linha, eu lembro, era o, tinha o Renatão, tinha o Fran, pô, tinha, tinha, era assim, e você ia jogar e era só ir lá e contar, botar os pontos no saco e ir pra casa. E tudo isso, é, fez a gente encontrar um caminho, encontrar um caminho que era o quê? A gente precisa concentrar o pessoal em algum momento, ter todo mundo pra ser mais efetivo e, a partir disso, você criar aquela, aquela, sensação de, o sentimento de pertencimento e a questão do ídolo. Por quê? Você tem os meninos treinando e depois eles começam a ver quem tá chegando lá pra treinar, Moisés, tá chegando o tanque, tá chegando, e por aí vai. E também, você olha o quê? Aquele que tava no M20, dobrando o treino, ou o que é do M20, que subiu pra treinar no adulto, então, o que é do M16, M18, ele olha e fala, opa, eu quero isso aí também. Então, tudo isso foi muito pensado porque a gente tinha uma série de locais pra dar o treino, só que, no fim das contas, isso ficava complicado em alguns momentos. Então, esse é um ponto que foi fundamental pra gente, nesses últimos anos, é continuar o trabalho dessa forma. São José, portanto, como articular essa multiplicidade da atuação dentro da cidade a favor da centralização de alguma maneira do projeto, né? Vamos, agora passando a bola pro Mural, e aliás, eu vou até já pensando umas perguntas aqui que o pessoal já colocou, porque já tem a ver com esse primeiro tema que é o tema da estratégia e do propósito dos clubes, né? O Marcos Mural perguntou sobre a sede do Serra, essa foi adquirida com recursos próprios, Enfim, Muray, conta pra gente um pouquinho como é que é esse planejamento estratégico que você mencionou na sua introdução até chegar na aquisição aí do campo e esse projeto de primeira divisão. Na verdade, o planejamento estratégico ele começou através da parceria e do acompanhamento que a gente teve com a CBRU. Antes mesmo da CBRU, que é o programa do Polo, onde a gente foi participante, o Mili foi uma pessoa que veio muito a Caxias acompanhar o início do clube, o início que eu digo o início mais estruturado, né? Então, essa parte de planejamento ele ajudou a gente a formular. Então, lá em 2012, 2013, a gente preveu, preveu não, colocou no planejamento estratégico ano a ano e o primeiro ano que a gente disputaria o Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão seria 2015. 2015, e por uma sorte ou alguma coisa que aconteceu que algum clube não pôde participar, se não me engano, em 2014 surgiu a vaga para nós, onde a gente foi finalista junto com o Jacareí. No planejamento estratégico também, a subida para a primeira divisão se daria em 2019. Então, e ela aconteceu, na verdade, em 2018, através da repescagem contra o San Diego. então, claro, teve um pouco, teve muito mérito da gente jogar uma pedrada longe para ver se chegava, mas a gente tinha aquilo sempre embaixo do travesseiro, então a gente ia em todas as reuniões levantando os pontos, ah, onde é que está faltando, onde é que está faltando. A questão da sede é porque hoje, eu acredito que dos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente é o único que não treina num campo oficial, com dimensões oficiais. A gente treina numa área, eu digo que é uma área gramada de mais ou menos 100 metros por uns 20 de largura, então a gente não tem uma estrutura hoje de treino adequada no período da noite e é uma iluminação de parque, então, todo ano a gente batia nessa de o que que falta, o que que falta, pô, falta uma estrutura para a gente treinar, como a gente pode fazer isso? Então, surgiu a oportunidade através da nossa diretoria, a gente conversou e começou a levantar áreas que a gente pudesse adquirir. Fomos pesquisando valores, chegamos num número mágico e aí a gente pensou, beleza, como conseguir esse número? Então, a gente trabalhou no nosso formato através de joias. Então, hoje, a área que a gente tem do clube, na verdade, ela é uma área de 17 sócios. Então, 17 sócios entraram com dinheiro e hoje fazem parte dessa área. A área é em nome do clube, ou seja, ela é do Serra, mas essas 17 pessoas são os sócios proprietários que a gente chama. Então, qualquer decisão que a gente venha tomar num futuro, em relação à área específica, onde vai se construir a sede e tudo mais, ela precisa do aval dessas pessoas. E essas pessoas são membros do clube, alguns que eram ativos na época, a aquisição se deu em 2016, no ano que a gente completou 10 anos, e alguns outros a gente foi trazendo, foi buscando, foi conversando com eles e eles pensaram em comprar joia. Alguns, os compradores proprietários têm alguns benefícios, como deveria ser obrigatório, a gente entende, por ter dado essa chance, essa oportunidade, e quando a gente começou a história da sede, o que a gente vendeu para os sócios foi uma frase do seguinte, se tu quiser aproveitar um clube hoje, ou seja, tomar banho de piscina, passar teu dia numa churrasqueira, uma coisa assim e tal, não compra essa ideia que a gente está vendendo, porque ela não é uma ideia para um ano, dois anos, ela é uma ideia para vocês botarem a cara a tapa agora, para quem vier a partir de agora conseguir aproveitar isso. então, graças a Deus e graças ao nosso trabalho, a gente conseguiu realizar essa aquisição, hoje ela está completamente quitada, todos os projetos de construção estão encaminhados, as licenças liberadas, a gente só está, até faz um mês, a gente fez uma reunião para definir metas de como alcançar esse objetivo, né? Então, basicamente, a questão da área é porque a gente sofre muito com o espaço de treino, a Caxias do Sul é uma cidade que a prefeitura investe muito no esporte, a gente tem um financiamento municipal, é muito forte, mas, por outro lado, uma cidade tão forte esportivamente e com várias modalidades, ela não consegue, dentre todos os campos que existem no município, ela não consegue destacar um para o rugby tomar conta, ou seja, uma parceria, não é nenhuma doação, é uma parceria de 10 anos, ó, tomem conta, treinem e joguem aí, então, todo ano é uma negociação com a prefeitura para utilizar o espaço e agora, as próximas negociações que a gente já começou e já tem um sinal positivo é de iluminar o campo, então, poder utilizar um campo onde a gente vai fazer a iluminação deles, mas para que a gente consiga ter um desenvolvimento maior, porque, querendo ou não, a gente hoje só consegue treinar na dimensão correta de um campo aos sábados quando é sol, né, e só, eu não sei se eu vou me estender e tal, mas na questão do, que o Alexandre estava falando, a categoria de base aqui, com certeza, para a gente não ter uma categoria de base tão grande, ela nunca foi tão o foco do clube, no início do clube, hoje, a gente já pensa de uma maneira diferente e até tem um projeto de leis incentivos focado exclusivamente para a base, mas, diferente deles, a gente tem uma diferença que é a temperatura e a época de chuva, então, a nossa forma de trabalhar hoje é, a gente tem a parceria com uma quadra de grama sintética e, na verdade, a gente recolhe os alunos, os atletas da categoria de base nas escolas que a gente tem parceria e leva eles para esse espaço para poder treinar, então, a gente não interrompe um treino por conta de uma condição climática, porque nesse espaço que a gente tem a parceria hoje com chuva, sol, temperatura 2 graus, 5 graus, é frio, é, mas dá para treinar, a mãe sabe que a criança está lá, o adolescente está lá sem problema nenhum e ele está seguro, então, a gente, obviamente, pensa em ter uma categoria de base muito forte que ela sustente as categorias superiores, mas é um trabalho mais gradativo aqui, a gente não teve essa preocupação no início e, obviamente, agora a gente paga um pouco do preço das decisões lá no início, mas o importante é que está no foco e está nos objetivos para a gente trabalhar essas categorias também. Gonzo, o Mural já está então prometendo, juventude, Caxias que se cuidam, Sarro Gaúcho vai ser o primeiro clube da cidade, mas com essa área tem muito para crescer. Bom, Gonzo, falando um pouquinho da Poli, como é que foi o planejamento estratégico, por quê? Trazendo até um pouco da sua própria história pessoal de jogador de rugby, se confunde com essa história de crescimento da Poli, você começou como universitário e a Poli criou um projeto para dar um salto, um salto que aconteceu, um salto que veio tanto do clube passando a disputar competições adultas, não universitárias, e depois de coadjuvante para protagonista. Foi um projeto de estruturação bastante bem trabalhado. Como é que foi isso? Eu tirei o fone, vocês estão ouvindo bem? Só para saber? Então, está tranquilo? Posso seguir assim? Tá bom, a Poli, como eu falei lá desde 71, ela passou por vários ciclos, assim. Então, quando juntou o primeiro grupo ali em 71, 72, esse grupo é muito unido, até hoje são amigos, eu acho que o rugby, o propósito aqui, todo mundo acredita no propósito de rugby como união, caráter, disciplina, e a gente tenta, eu acho que todas as gerações que passaram pela Poli tentaram levar isso como meta, como missão do clube. Então, a gente sempre teve uma característica muito forte desses alunos da universidade se juntarem, fazerem um grupo forte, começam a jogar, começam a jogar, se formam e vão embora. E nisso entra uma nova geração. A gente acompanhou isso, então tem uma geração muito forte do início da década de 70, tem uma geração muito forte de grupo, de grupo de amizade do início da década de 80, e aí com o tempo que esse pessoal foi se formando, houve a renovação. Na década de 90 entrou uma geração que é muito ativa hoje, esse pessoal é muito amigo entre eles, e foi naquela que eu comentei anteriormente, foi o pessoal que começou a se preocupar como um clube de forma com CNPJ para poder participar. E eram atletas que já vinham jogando na infância, em outros clubes, e na época da faculdade se juntaram, fizeram um grupo forte, conseguiram subir para a primeira divisão naquela época, no início da década de 90, mas depois com questões profissionais, cada um vai para um canto e o time dá uma esfriada. Nos anos 2000, a Poli também teve uma intensidade maior aí, principalmente jogando universitário no início da década de 2000, e esse grupo da década de 2000 também se formou, acabou que some um pouco, aí entrou o grupo de 2009, de 2009 a 2014, que aí é o pessoal que, alguns ainda tem esse pessoal que está na foto aí, como o Baiano, o Presida lá no fundo, do eu, o Tati, esse grupo também começou a se formar, começou a jogar, jogou, a gente teve sucesso no universitário, o universitário, a FUP estava passando por uma situação muito delicada ali em 2008, e naquele momento a gente precisou, por não ter jogo, precisou sair para ir jogar a segunda divisão do Paulista, então a gente, esse grupo se organizou em 2008, 2009 para ir para a segunda divisão, quando o pessoal se formou ali por volta de 2011, 12, alguns, a gente tem exemplos aí, o Andrezão foi jogar no São José, o Ed, o José Helio foi jogar no Bandeirantes, eu acabei jogando um ano no Bandeirantes também, em 2011, a gente falou, peraí, a Paulista perde esses atletas, a gente está na segunda divisão, vamos retomar esse pessoal, vamos juntar esse pessoal e e não perder mais atleta para outros clubes, foi quando a gente se uniu e falou, gente, a gente, o nosso clube é de 71, a gente tem muitos veteranos, mais de 500 alunos, ex-alunos passaram por aqui, a gente tinha uma lista de mais de 500 pessoas que jogaram rugby pela pole, que são da universidade, então assim, vamos atrás desse pessoal, a gente começou a se reestruturar, retomamos aquele CNPJ que o pessoal fundou em 94 e fomos atrás dos veteranos, então o que a gente conseguiu foi trazer esses grandes grupos, mais ou menos em 2012, 2013, para nos apoiar e conseguir fazer aquele plano 2, passar de um grupo, grupos por períodos que estão estudando junto, então jogam rugby porque são amigos, para realmente dar essa cara aí que todo mundo fala de grupo, então em 2013 a gente resgatou tudo que o pessoal da década de 90 tinha feito em termos de documento, em termos de estatuto, refizemos todas as atas de eleição e reestruturamos para em 2014 a gente dar um passo maior, começar a atrair mais recursos, seja recurso privado com patrocínio privado, seja captação com lei de incentivo e profissionalizar, começamos, o Spani como técnico participou desse, ele tem muita influência nesse grupo da década de 2005 a 2010 quando ele foi técnico, depois o Japinha veio, quando a gente conseguiu até resultado e montar um time para subir para a primeira divisão que a gente foi atrás do suporte dos veteranos e a gente já tinha um histórico de 30 anos de veterano, então, e aqueles que estavam mais próximos da gente ali, a geração da década de 90 foi os primeiros a gente atrás, depois o pessoal da década de 80 achar todo mundo e trazer para esse clube, foi aí que a gente conseguiu dar um passo maior, então, o nosso recurso, a gente não tem, a gente é limitado ali a ficar dentro da universidade, então, o nosso maior recurso são as pessoas que passaram pela polia, são as pessoas que jogaram o rango pela polia e a nossa história, então, a gente precisou contar com esse pessoal para se fortalecer dentro do nosso núcleo que é a USP, então, a partir daí, um grupo forte que estava dando resultado, em 2000, dando resultado dentro de campo e o pessoal queria, o rugby também ajudou, a situação como um todo ajudou, porque já era a CBRU, nesse momento saiu de uma ABR para uma CBRU, então, a lei do incentivo esporte surgiu, tudo também colaborou para a gente seguir esse caminho, os recursos que a gente tinha no momento com a vontade e esse background de veteranos permitiu a gente juntar e aí começamos a profissionalizar a parte comissão técnica, quando a gente quer dar um passo maior, então, querendo ou não, deu uma segregada, porque tem um time querendo jogar primeira divisão e jovens com 17, 18 anos entrando na faculdade querendo aprender ranho, então, a gente precisou chamar pessoas de fora para dar treino básico para o pessoal, precisamos contratar equipe, comissão técnica, que hoje é liderada pelo Carly, preparador físico, fisioterapeuta, para atender esse pessoal que estava na primeira divisão, então, o clube foi criando força, muito pelo apoio dos seus ex-alunos e tentando sempre ser ali na USP uma referência, a gente é muito legal ver os clubes da USP ali crescendo, seguindo a gente, participando da formação desses clubes também e agregando, ver um rugby feminino na USP, mas o nosso, a nossa expansão, primeiro de tudo, sempre foi se fortalecer ali dentro, o Mural comentou aí do programa do Mili, de ser a base, como o polo, o rugby, a gente estava fora, mas uma das nossas vontades era sempre fazer a USP como se fosse um polo de rugby, em São Paulo, eu acho que eram dois polos, tinha um polo do interior, mas a gente queria que ali dentro da USP a polo liderasse um polo de fomento ao rugby, então a gente foi se fortalecendo ali dentro. Bom, passando a bola para o Tony Asso, Tony Asso, vamos lá, você também tem o caso, evidentemente, do planejamento estratégico que vocês aplicaram no Brumers, mas pegando todas essas falas, qual que é a importância justamente desse trabalho, tanto da identificação da estratégia como do propósito, que é uma coisa que você trabalha no leading rugby, né? Então, Vitor, se tu parar para analisar o que o Spani falou, o que o Muray falou e o que o Pedro falou, eles falaram praticamente, eles trouxeram uma coisa que, vamos lá, quando a gente hoje passa por clube, eu tive a oportunidade de visitar bastante clube, seja São Paulo, seja Rio Grande do Sul, a gente bate muito na tecla de conhecer a história do seu clube, né? E a gente encontra hoje clubes que têm uma determinada idade, mas que as pessoas que estão vivendo esse clube, elas não param para conhecer a história do clube. Como que o clube chegou até ali? Como que ele se perpetuou? Como que ele manteve as suas atividades? E aí entra um outro problema, né? que quando tu não vai dando o respaldo, a história, fica difícil de tu atuar, porque tu tá sempre começando do zero, tu tá sempre começando do zero, tu tá sempre trilhando tudo aquilo que já foi trilhado e que se tivesse sido mantido vivo, seria um facilitador hoje em dia, né? Então, uma das coisas que eu sempre busco falar quando eu vou conversar com o pessoal e com o meu pessoal dentro do clube também, eu falo, cara, vai conhecer a história do clube, vamos sentar, vamos conversar, busca as pessoas que já estiveram presentes para entender o que foi o caminho até aqui e tu não sofrer tudo o que sofreu, né? E isso foi característico nas três falas. Outro ponto é, nas três falas também houve a presença da liderança, seja o hispani com a questão do Guimerá e do do Mau Mau e do, esqueci o nome do outro hispaninho, é o... O Edis? O Edis. Desculpa. O Edis, tá? Seja o Murai que eu conheço a história do Serra, principalmente nesse período que ele fala de planejamento do Programa Paula, até porque era eu que atendia o núcleo que ficou, o núcleo líder do Serra, ele permanece até hoje e eles conseguem fazer uma coisa que depois eu vou colocar no que foi o case que eu vivi, eles conseguiram manter o núcleo e renovar o núcleo, sempre agregando uma ou duas pessoas. E, bom, e o Pedro nem se fala, né, ele... Uma puta história, tu tem uma lista com mais de 500 pessoas que já jogaram por aquele nome, impossível não dar certo se tu tem pessoas que querem fazer acontecer, elas têm muito claro pra elas o que elas querem que aconteça e pessoas, eu não digo uma ou duas, é um grupo de pessoas relevante que vai buscar na história quem pode ajudar e levar a perpetuar o clube. Então, pra quem tá acompanhando esse talk, cara, valoriza a história do clube, busque conhecer as pessoas que já passaram por ali, busque conhecer o que foram as ações pra não sofrer o que se sofre hoje, né? E característico também que todo mundo buscou ter o seu próprio espaço, né? Eu acho que o São José, o Spani falou, a contribuição e a retribuição ela é uma constante, porque ela tem um apoio público, consegue manter esse apoio e consegue dar valor ao local onde tá estabelecido, mantendo sempre muito bem organizado. Eu já tive, eu fiz o meu curso de nível 2 de arbitragem lá no São José e é interessante porque é uma estrutura, é um MVP que a gente chama no mundo nos negócios, né? É o mínimo viável, o produto mínimo viável, mas que atende 100% e proporciono que a galera continue crescendo, continue avançando. Como eu falei, né? Os cases aqui são do Serra, da Poli e do São José. Existem outros, tantos mais no país aí que tem uma, que poderiam estar contribuindo hoje, eu acho que se puderem repetir isso com outros clubes também é interessante escutar, mas eu vivi um momento, eu comecei no rugby em 2009 e em 2010 eu já tava muito envolvido e a minha dor maior era de que, putz, a gente não tinha um local específico pra treinar, tu batia no poder público pedindo campo e isso é um erro que todo mundo todo mundo comete, né? Que não adianta só pedir, tu tem que ofertar, tu tem que dizer o que que tu é, pra que que tu existe e aonde tu quer chegar. Então, e eu fui beber da fonte, eu busquei na história de São José, tem um vídeo do Edson contando a história de São José e aquilo me tocou muito na época e eu falei pro pessoal dentro do clube, falei, galera, vamos focar na base, até porque o clube vinha de uma cisão, tinha sobrado oito pessoas no clube, vamos, crescemos nesse um ano de 2010 e 2011 era aquela coisa, frente a Charrua, frente a Farrapas, frente a San Diego na época que eram clubes que estavam sempre em cima, era complicado tu ficar sempre naquela questão de se desenvolver, render e gerar um resultado dentro de campo. Então, a gente olhou pra baixo e começou a ver, porque o esforço que se colocava no adulto, ele é muito pra um resultado muito baixo, de imediato, diferente da base, foi onde eu olhei pra base, falei, comecei um projeto fazendo a frente, eu mesmo, diretamente, de base e que culminou numa reestruturação do rugby juvenil no estado, junto com o título do Farrapas, e que os clubes demais pegaram junto pra fazer acontecer, e aí tu vê um primeiro jogo dos dois clubes, que no nível adulto tem uma distância muito grande em termos de placares, mas tu vê uma gurizada jogar e jogar de igual pra igual, aquilo encheu os olhos e eu disse, não, tá aqui o nosso propósito, né, então o propósito do Brumers sempre foi, ser um clube formador, e a partir daí a gente, enfim, começou a olhar pro mercado, entender como é que funcionavam as coisas, né, e aí a gente foi atrás de um treinador, na época nós éramos pelo menos seis líderes dentro do clube, eu tive a oportunidade de conhecer o Chubb e o Gabó num fórum sul-americano que teve em Bento em 2012, se eu não me engano, e desse encontro surgiu a oportunidade do Gabó vir nos visitar e aí é onde começa essa questão do sucesso, a gente teve, eu posso dizer que o Brumers teve sucesso quando o Gabó veio, pelas lideranças que se tinha dentro do clube, pela liderança técnica e agregadora que o Gabó possui, muito, muito forte, e essa liderança gerou a motivação para o pessoal voltar a treinar, para o pessoal treinar fora de horário, para o pessoal se engajar, essas lideranças sejam administrativas ou de gestão e técnica, fomentaram um crescimento na base, porque tinham pessoas aprendendo o Gabó, além de técnico, ele era formador de novos treinadores dentro do clube e esse é um grande legado que ele deixou e que proporcionou o crescimento da base dentro do Brumers e o fracasso que eu aprendi muito e levo até hoje e compartilho sempre que posso é a gente viveu uma fase meteórica com o seu valor, que custou dinheiro e a gente pecou no sentido de gerar um legado de liderança, de liderança extra-campo para dar continuidade ao trabalho da mesma forma que a gente também pecou em tornar mais claro e mais direto para todo mundo que estava vivendo naquele momento que se não houvesse uma contribuição coletiva não ia dar para continuar com o investimento porque o investimento saía do bolso de quatro pessoas na época. Ah, dava para ter arranjado patrocínio? Dava, mas demorou um tempo, faltavam mãos e isso culminou em ter que rescindir contrato, em ter que enfim, voltar a estacar zero e gerou muito aprendizado, ficou um legado. O Brumers hoje só se mantém porque lá atrás a gente iniciou um trabalho de base, hoje quem compõe a equipe são atletas oriundos de um trabalho feito há seis, sete anos atrás e que se mantém hoje, hoje o foco do clube é buscar se restabelecer, é buscar ter aquela relevância que teve porque naquele momento a própria, a própria, o próprio poder público enxergava valor e nos facilitava algumas coisas e é isso, então, é saber usar da liderança, é saber formar novos líderes, entender a história e traçar um objetivo como o Serra Trássica, a longo prazo e acreditar que dá para fazer. Então, vamos falar um pouquinho de financiamento, como se financia esse projeto todo porque afinal de contas a gente pode falar de um monte de projetos e a gente precisa do dinheiro, exclusivamente do dinheiro para fazer isso acontecer. O Felipe Menezes, acredito que seja o Felipe Menezes do Chahua, depois de comentar eu componente a informação. Ele perguntou, já coloco a pergunta dele, qual é a maior fonte de receita de cada um dos presentes hoje? E aí ele emenda, aqueles que recebem o incentivo fiscal, via lei de incentivo, há condições de manter os projetos atuais se for cortado? Então, vamos falar um pouquinho dessa questão do financiamento, de quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma das fontes possíveis. E aí eu complemento também para jogar essa pergunta para vocês, o Dodô comentou sobre a questão de como melhorar a entrega que o clube dá para os torcedores e para os patrocinadores, então isso também tem a ver com financiamento. E o Guilherme Antonelli também perguntou sobre a questão dos ativos do patrocínio direto de empresas via lei de incentivo, via órgão público, então como é que é esse mundo aí de financiamentos que vocês têm que lidar para conseguir sustentar o clube? Começando com você, Spani, como é que o clube lida com lei de incentivo, poder público, patrocinadores diretos e entrega isso para eles? Hoje, a receita do São José, ela vem de, vamos dizer, de quatro fundos, com as ações que nós fazemos no dia a dia dos jogos, assim como foi colocado desde que, eu estou junto com o Fábio Carvalhas, o presidente, o Fabinho, a gente já está na nossa segunda gestão, desde lá de trás a gente tinha na cabeça que o dia do jogo ele tem que ser bem trabalhado, tem que ser valorizado. como é um espaço, lá é um espaço público, tinha alguma questão, restrição com venda, a gente sabe, venda de cerveja, mas de um tempo para cá isso foi, a gente conseguiu resolver. Esse é uma fonte, aí você organiza para fazer camisa, faz agasalho, vende bola, vende copo, e aí você vai trabalhando em cima disso. mas as principais são, a gente tem uma lei de incentivo fiscal municipal, a outra, o outro programa chama Atleta Cidadão, que basicamente é o nosso, a nossa categoria de base, e tem um outro fundo que eu chamo FADEMP, que é fundo de apoio ao desporto não profissional. Nós nos, vamos dizer, a gente vive a partir de toda essa receita. qual é o grande ponto e a gente tem noção disso e é um trabalho que a gente leva sempre para casa e pensa em como resolver. Ao mesmo tempo, é difícil você ter toda a sua receita vinda só da Poder Público. Isso é um problema, porque se a gente tem alguma situação um pouco mais drástica e complicada de crise, pode vir a ser, a gente ser prejudicado num momento desse. Então, você tem que criar outros caminhos. Ao mesmo tempo, justamente, a gente entregar tudo de uma maneira muito correta nesses últimos, nesses 20 anos, podemos dizer assim, independe de bandeira política, de partido que esteve na Prefeitura de São José, o trabalho sempre foi reconhecido. Então, acho que esse é um dos pontos. Primeiro, a gente tem uma dependência de receita da Prefeitura, mas nunca se baseou no partido X ou partido Y para acontecer e para se manter. O que sempre avalizou tudo é a transparência, é entregar todos os relatórios corretos, não encontrar atalhos. Por quê? Porque uma nota fiscal mal feita pode estragar todo um trabalho. E é isso que eu, como conselho, nesse momento, eu digo. A partir do momento que você tiver acesso a um dinheiro que seja municipal, estadual, federal, tratem corretamente. Voltando naquela questão de auxílio, bolsa, ou salário para professor, nunca prometa o que você não pode cumprir. Nunca diga para uma pessoa que você vai pagar X e vai chegar no fim do mês e falar assim, veja bem, o que eu vou te entregar é Y. Isso não pode existir nesse mundo. A gente trabalha muito claramente com relação a isso. Entrega patrocinadores, está envolvido em campanhas que eles nos convidam, colocando os atletas para participar. Por exemplo, essa semana, semana que vem, no dia 6, nós já fomos convocados pela DMCard para os atletas e comissão técnica, atleta de outras categorias, nós vamos participar justamente de um trabalho muito grande em São José de distribuição de cestas básicas. Então, nós fomos convocados, nós vamos trabalhar nessa quarta-feira justamente nesse preparativo. Alguns vão trabalhar no centro de organização dos mantimentos. Outro grupo vai em campo, vai nas ruas para entregar essas cestas básicas. Então, isso é muito importante. A gente também entende que rede social hoje é fundamental, é uma forma mais barata da gente trabalhar. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, o nosso acordo que nós tivemos com a Ambev, com a cerveja Bex, basicamente era isso. Era trabalhar o terceiro tempo, trabalhar fora do campo. A intenção deles não era estar na camisa, a intenção deles não era estar no... Não, eles queriam é vivenciar essa parte do rugby, o terceiro tempo, a torcida. Então, tudo isso, quando você recebe essa missão e alguém acredita em você, é o mínimo que a tarefa que você tem que fazer de casa. Então, e com relação à torcida, é sempre trabalhar essa questão da identidade. Eu acho que identidade é fundamental. Ali, quando a gente, vamos dizer, o nosso desenvolvimento, ele não foi tão estruturado, o nosso crescimento tão estruturado quanto o Serra e a Poli, nesse sentido, que fez um planejamento estratégico. Não, a gente foi muito intuitivo, porque a gente olhava o que existia na época e a gente pensava o seguinte, eu quero jogar a primeira divisão, eu quero ser campeão brasileiro. mesmo que a gente olhasse um para a cara do outro e falava, dá, não, tem que tentar. Então, algumas coisas foram muito intuitivas e elas acabaram acontecendo. E pensando nisso, hoje, o que é um veterano? A gente fala, pô, veterano, você vai imaginar que é um velhinho, cabelo branco, a gente ouviu muito disso, precisa ter o cabelo branco no time. Não é, o veterano é aquele cara, ou aquela, desculpa, aquele jogador, ou ex-jogadora que esteve no clube, participou um tempo, parou de jogar e hoje, por suas razões, trabalho, família, lesão, não participam, mas ele gosta do rugby. Então, esse é um veterano que você tem que trazer para participar dos dias dos jogos, de ações como o Gonzo citou, porque às vezes, com certeza, eu tenho certeza que tem gente ali que nem mora no Brasil e está ajudando, está ajudando a pole, ou que adoraria estar no jogo, mas não consegue porque mora longe de São Paulo. Por isso que também a gente correu muito atrás no ano passado e acabou trabalhando até, teve a possibilidade de fazer os jogos do São José pelo Facebook do clube. Isso foi uma outra coisa que chamou muito a atenção aqui para nós. E buscando o quê? Atender esses nossos ex-jogadores, os nossos veteranos que estão em Manaus, que estão lá em Brasília, que estão em tudo quanto é lugar. E, como consequência, a gente criou uma possibilidade da torcida adversária poder desfrutar disso também. Então, basicamente é isso. A gente tem três fundos, lei de incentivo fiscal, tudo municipal, lei de incentivo fiscal, o atleta cidadão, o programa atleta cidadão, a FADEMP e algumas ações junto aos veteranos. Já tivemos acesso à lei de incentivo estadual e continuamos buscando e continuamos buscando também o quê? Uma lei de incentivo federal. Mas esse é um pouquinho mais trabalhoso. Teu áudio, Vitor. Vitor, teu áudio. Opa, áudio está aqui. Desculpa. A fala do Spani já complementou a pergunta da menina Romão que era sobre a questão do pagamento para os profissionais. Então, isso já está respondido. Muito legal. Eu vou passar a bola para o Muray sobretudo porque tem uma pergunta que também se encaixa com a questão do financiamento que é da Simone Dias que pergunta sobre dicas para um clube do interior menor que está querendo se estruturar. O Serra passou recentemente por esse processo de crescimento estando numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Como é que foi esse trabalho? Então, Muray, comenta um pouquinho a questão de lei de incentivo, questão de apoio municipal, financiamento do clube. Bom, a gente trabalha com todas as leis possíveis e as que ainda não surgiram a gente está tentando descobrir qual vai ser. Mas a gente entende que a principal fonte de renda do clube tem que ser a mensalidade. Apesar de ela não ser um ativo tão grande hoje, mas ela faz uma diferença grande para nós. até por intermédio do Felipe, do Chá Rua, a gente descobriu um sistema de cobrança onde hoje a nossa adimplência é em 90%. Então, de um grupo de atletas eu tenho um atleta que é inadimplente. Então, de uma história onde a gente tinha sei lá, 40% que pagava, 50%, para esse salto em alguns anos, isso é uma diferença gritante em caixa, em fluxo de caixa para a gente tirar. Então, um programinha que a gente encontrou chamado Asas, que o Felipe indicou, e que fez toda a diferença para nós na parte de gestão financeira. mas nós temos lei de incentivo municipal, eu peguei a minha cola aqui, há oito anos a gente é financiado pelo município, todo ano a gente tem que apresentar um projeto, passar por um processo seletivo, se for aprovado recebe o recurso, presta conta, está habilitado para outro ano e assim vai. Então, nesse total, a gente tem 25 projetos aprovados já. Em alguns anos a gente podia apresentar três projetos por ano, então um para Sevens, um para Quinze, um para Base, ou um para Curso, um para, enfim, a gente dividia. A gente tem lei de incentivo federal, a gente já teve cinco projetos aprovados, dois estão em execução, e esse ano a gente tem lei de incentivo estadual. Está um pouco nebuloso esse próximo ano, por conta de tudo que a gente está vivendo, mas, respondendo a uma pergunta que tu fez, o clube sobrevive sem isso, mas ele não tem tantos benefícios como ele tem com todas essas leis, por exemplo, uma fisioterapia gratuita para os atletas, um treinamento em quadra sintética em dias de chuva ou frio ou temperaturas negativas aqui em Caxias, tudo isso é financiado pelos projetos. Pode ser que tenha, pode, mas em menor número, então vai ser bem pensado como hoje, por exemplo, em 2019, todas as quintas-feiras a gente treinava num ambiente fechado e climatizado, isso faz diferença, numa temperatura negativa, pega um dia de dois graus e chuva, cara, o cara não vai no campo, agora, se ele vai numa quadra, que ele sai da quadra, tem um chuveiro quente, é outra realidade, né, e é o que eu falei, existem as leis, elas financiam boa parte de todos os nossos investimentos, pensados de ano a ano, então todas as leis são pensadas no ano seguinte, mas se não houver uma lei no próximo ano, ou não houver uma captação, vai ter uma baixa na arrecadação e algumas coisas vão ser cortadas, mas esse ano, só para depois eu entrar num outro assunto, é bem atípico, porque se eu não consigo treinar, eu não consigo entregar tudo que eu preciso para o atleta, então é um ano que todo mundo deve estar sofrendo, quem tem lei de incentivo, quem não tem, quem vive de mensalidade, quem não vive, porque, cara, é pensar como vai ser ali na frente sem nem ter ideia, mas a gente ainda trabalha com algumas outras rendas, que é através de rifa, que deve ser bem comum para todos os clubes do país, eu vi que o Jacareí faz bingo, é uma coisa que a gente não tem costume, não é muito comum na nossa região, mas em contrapartida, o que é muito comum na nossa região é almoço colonial, que a gente é uma região de descendência italiana e, basicamente, italiano come. Então, todo final de semana tem uma festa de colônia que a gente fala que é as comunidades do interior, então a gente faz um ou dois almoços por ano para arrecadação de dinheiro. em épocas ruins, esse almoço, ele gera de seis a sete mil reais por evento, em épocas boas, ele pode gerar quatorze, quinze, se bem trabalhado e com uma lotação boa de pessoas, quinhentas, seiscentas pessoas almoçando, e a gente também trabalha com permutas, então, por exemplo, o nosso terceiro tempo é num bar que nos patrocina através de uma permuta, eles nos fornecem alimentação e a bebida e em troca eles vão na camiseta, então, aonde eu teria que desembolsar um dinheiro para pagar isso, ele me dá esse valor e eu não tiro esse valor do meu caixa, mas basicamente os atletas em Caxias do Sul todos pagam mensalidade para financiar as coisas que não estão inseridas dentro dos projetos, por exemplo, um custo de correio, um custo de cartório, uma diferença de viagem, de uniforme, todas essas partes que a gente precisa no dia a dia e tudo isso a gente vai lidando ano a ano, né, a gente tem, era, 2020 tinha tudo para ser um ano administrativamente, financeiramente, excelente para nós, por conta de todos os projetos entrando e tudo que a gente iria gerar com a participação novamente na primeira divisão, está um pouquinho sem saber o que vai acontecer ali na frente, mas acredito que que a gente consiga reverter isso, mas basicamente tu me perguntou o que os clubes podem fazer, o que a gente sempre se preocupou em Caxias foi ter todas as documentações em dia, todas as certidões negativas possíveis em dia para qualquer oportunidade que apareça a gente conseguir entrar e captar dinheiro, negativa municipal, federal, estadual, débitos trabalhistas, tudo isso, então a gente cuida a parte contábil do clube e administrativa de documentos ao pé da letra, assim, todo dia a gente, todo dia, digo, modo de dizer, mas a gente está sempre cuidando tudo para que ocorra e esteja dentro das validades, para que a gente não fique inabilitado por um descuido, então acho que é basicamente isso, não sei se eu, eu acho que eu consegui pegar tudo, né? mostrar como que é importante o clube passar essa confiança de que vale a pena as pessoas se engajarem e investirem nele, né? Porque tem um retorno e é confiável, né? E passando então para o Gonzo, porque a Poli tem esse trabalho que ele já enunciou com relação a como engajar os veteranos, até o tema que vai encerrar o nosso programa vai ser sobre engajamento, mas o Gonzo falou muito bem a questão do engajamento, mas também a Poli se preocupa com esse retorno, né? para quem apoia ela. Gonzo, como é que funciona essa estruturação financeira da Poli? E olha, enquanto você vai falando, o Pitsa vai colocar, o Marcelo vai colocar aí uns vídeos, não toma um susto, tá? Não toma um susto, você vai ver. Eu acho que fundamental, né? A parte financeira, ela complementa o propósito, né? Fundamental está muito alinhado, o que você vai gastar, o que você vai gastar de dinheiro, onde você vai aplicar esse dinheiro, está alinhado com o propósito do seu público. E, pô, gostei desse traio aí. E é fundamental também você ver quais recursos você tem, onde recursos, não financeiros, mas o que você tem. Eu gostei muito do Spani falando, né? Para cuidar muito bem do dinheiro público, mas aqui na Poli, e eu acredito também, tenho certeza que o senhor dizer faz, mas assim, cuide também muito bem do dinheiro privado, e, principalmente, cuide do dinheiro dos seus associados. O clube é uma associação, todos os clubes é uma associação sem fins lucrativos. Então, vamos cuidar do dinheiro dos associados, porque a gente, aqui na Poli, já perdeu recurso no passado por ter deixado de prestar conta corretamente e um veterano, assim, né? Achava, ah, não, é porque é veterano, não, tem que ter transparência, tem que ter governança, e uma vez eu fiz um curso em 2011, 2012, do Mili, bem no começo, falando o que é mais importante para o clube, são títulos, é o próprio recurso financeiro em si, não, só as pessoas, então, zele pelas pessoas e pelo dinheiro dos associados. Aqui na Poli, a gente busca muito zelar por esse dinheiro e aplicar ele muito bem. A gente, basicamente, se mantém recursos privados, patrocínio de empresa, esse ano, em 2020, a gente começou com o apoio da Quinea, da BR Properties, que nos apoia faz quatro anos, o Banco Credício Isso, a VBI Real Estate e a Talento Engenharia, assim, então, a gente conseguiu captar bastante verba privada para não depender somente do público, a gente capta também lei de incentivo ao esporte, no momento, a gente só está captando a lei federal, é, eu acho que o mais legal, o mais legal, não, óbvio, uma das coisas importantíssimas da lei de incentivo ao esporte, que quem quiser se debruçar e aprender a captar verba de lei de incentivo ao esporte, vai ter que fazer um trabalho muito forte de governança, porque não é fácil pegar dinheiro de recurso federal via, bom, eu tenho experiência só na lei federal, né, mas você aplicar o seu projeto para a lei federal, você tem que passar por uma governança muito forte, o seu estatuto social tem que estar, tem que estar coerente, a sua prestação de conta tem que fazer sentido, então assim, se você não conseguir captar recurso de lei de incentivo, no mínimo, você fez um aprendizado muito grande, isso que a gente viveu lá em 2014, então a governança que o clube tem hoje é porque você, para captar, você tem que passar por esse crivo do governo, então é muito bom e a gente conseguiu espelhar isso para o demais. Outra fonte de captação que a gente tem são os nossos ex-alunos, os nossos veteranos, anos que a gente não consegue captar tudo, que são a maioria dos casos, aliás, os veteranos, ex-alunos, estão ali colocando dinheiro, a gente, e toda essa estrutura, ela reflete no estatuto social do clube, no estatuto social a gente tem o que a gente chama, esse sócio benemérito, o nome do estatuto da pole, tem o rato torcedor e tem o sócio atleta, então aquele que doa mais, óbvio que ele tem mais direitos, mais obrigações e mais deveres, é o sócio do primeiro escalão, o sócio do segundo escalão contribui de outra forma e recebe de outra forma, e o sócio atleta, que também é uma fonte de captação, a gente cobra a mensalidade de todos os nossos atletas, e por fim, onde menos vem recursos no nosso caso, é a venda de produtos, camisetas, eventos em dias de jogos, então acho que é fundamental você entender o recurso que você tem e onde você pode extrair o máximo de dinheiro, eu acho que em São Paulo a gente nunca conseguiria organizar um almoço colonial aqui, minha inveja, fiquei com orgulho de saber que tem clube arrecadando tanto dinheiro com o almoço colonial, porque em São Paulo é inviável pensar num churrasco de fim de ano, assim, mas seria parecido com uma quermesse, seria parecido com uma quermesse que existe em São Paulo hoje, né? É, é muito legal ouvir isso, assim, porque os clubes têm que trocar informação, os clubes têm que, se conhecer e ter essas ideias pra você, dentro da sua realidade, poder captar o máximo de verba possível, acho que recursos tem de todas as frentes, lei municipal que o São José faz, a gente, infelizmente, a Poli não consegue, tem que trabalhar muito bem, entender onde você pode tirar, assim, então a Poli basicamente tira dinheiro dessas quatro frentes aí que eu falei. O Gonzo vai inaugurar um manejo alternativo, não é isso, Gonzo? É mais ou menos que parecido. A USP tem um padejão, né? Então, faz uma concorrência, uma comida melhor ali, o pessoal vai pro de vocês. E a gente, assim, a gente não pode vender bebida, né? A gente tem que respeitar as regras dentro da USP, a gente não pode vender, a USP tem restaurantes lá dentro com licitação, que ganham licitação pra estar lá dentro, eu não posso vender bebida dentro do CPUSP, eu pago pra jogar no CPUSP, assim, tem todo, a parte financeira é muito delicada, porque cada clube tem que ter a sua realidade traçada e respeitar, usar bem o recurso conforme o seu propósito de clube, as coisas se conversam aí. Lucas, entender qual é o seu contexto onde você está inserido e conseguir as estratégias pro financiamento, né? Como é que você vê isso daí? Acho que é um tanto do que eu já escrevi também, acho, Vitor, e fundamental, né? Acho que os três foram felizes no que diz respeito à questão de valorização do investimento recebido, prestação de contas é fundamental, a gente não é, vou dizer, vou generalizar, mas a gente não é educado ou é, não é educado a prestar contas, né? Muitas vezes e tu participar de uma verba pública é, o que funciona de fato em termos de Brasil são essas questões de financiamento, né? Elas são chatas pra caramba, são, a auditoria é bem, é na vírgula junto ao Ministério do Esporte, junto à Secretaria de Esporte de Estado e município também, eles são, não tem como tu fugir, se tu fez o investimento, tu botou no teu plano físico e financeiro, tu vai comprar 10 bolas, cara, são 10 bolas e tu vai ter que apresentar nota de 10 bolas, entendeu? Então, valorizar o patrocinador começa em valorizar o dinheiro que ele está colocando pra ti e uma coisa que se assemelha muito e isso não é só esporte, é, o que que o meu, o que que o meu patrocinador quer em troca? Por vezes a gente tem o costume de vir pra dentro de casa e pensar, não, eu vou oferecer isso, eu vou oferecer mais Y, mais W, mais X, tá, mas quem te falou que é isso que ele quer? Quando tu pediu dinheiro, tu chegou a pedir também o que ele gostaria de, o que ele gostaria de receber e que fosse representado por esse investimento? Será que talvez ele não estivesse esperando uma iniciativa com uma palestra motivacional dentro da sua equipe de trabalho? Será que ele não quer a tua presença numa data festiva como o dia das crianças pegar os filhos dos colaboradores e fazer uma iniciativa, uma atividade? A gente peca nisso por quê? Porque a gente não se prepara muitas vezes pra fazer a gestão de todos esses ativos, entendeu? Então, a gente tem o consumo de pensar que a gente tem a receita e a bala de prata pra resolver uma coisa que não tá sobre o nosso domínio, a dor do patrocinador ou a necessidade do patrocinador quando ele tá investindo em ti, se tu perguntar pra ele, ele vai te responder diretamente, olha, eu gostaria que esse patrocínio se revertesse em tal ação ou em tal divulgação ou em tal ativação e a gente não se dá conta disso porque a gente tá muito atrelado àquela coisa, né, de cavalo de padeiro, pra quem é do interior vai saber o que eu tô falando, mas de olhar só pra frente, entendeu? tu tem que abrir um pouco mais, ter uma visão mais holística do negócio e, pera, vamos lá, eu quero dinheiro mas eu quero dinheiro pra quê? Ah, eu quero dinheiro pra desenvolver a minha equipe, pra custear um campeonato, bom, quem eu devo procurar? E assim por diante, visto que esse dinheiro ele só vai vir se tu gerar relevância dentro do teu contexto, dentro do teu domínio. O Serra, como o Moura falou, eles vêm há oito anos pleiteando e conseguindo arrecadar dentro do município via lei de incentivo municipal. Poderia sofrer um revés? Poderia, basta ele errar numa prestação de contas ou basta ele ter uma mais posição do grupo dele que com certeza o poder público vai olhar com outro olho e vai dizer opa, peraí, o que aconteceu? Se continuar assim eu não vou continuar investindo em vocês, eu acredito em vocês, o poder público tá dizendo, eu acredito em vocês. então, não é só o dinheiro, é o dinheiro, é a relação, é o posicionamento, é a forma como tu lidera, o Spani foi muito feliz quando ele falou, olha, trocou prefeito, trocou partido e a gente continua sendo acreditado. Por quê? Porque faz um serviço de sociedade, entrega aquilo que promete, não foge do seu propósito, né, são palavras que são muito atuais, propósito, valorização, sentido de existência, senso de pertencimento, mas que a gente precisa começar a colocar em prática, deixar de olhar um pouco para aquela coisa do tipo, eu preciso participar de uma competição para poder existir, não, cara, tu precisa existir para poder participar de uma competição. Se tu não existir e tu te colocar à disposição de uma competição e tu não for auditado, talvez tu vá prejudicar inclusive a competição. Então, entenda quem tu é, entenda o que tu quer, veja as vias que tu tem para se arrecadar, tenha bons líderes que com certeza o resultado virá, né, principalmente com dinheiro, que, desculpa, sem dinheiro a gente não faz rugby e o dinheiro ele pode ser direto ou indireto, mas ele existe de alguma forma. Está fechado o microfone, Vitor. Olha, eu fechando aqui para não bater. Pessoal, estamos com o tempo praticamente esgotado, tem muita pergunta que chegou, agradeço a todo mundo que mandou as perguntas, aliás, lembrando o pessoal que daqui a pouquinho tem o sorteio, o Marcelo já está mexendo com isso aí. O Lambarinho, por exemplo, perguntou sobre a questão do profissionalismo, que o profissionalismo está chegando no rugby, como é que os clubes vão lidar com relação aos atletas profissionais, enfim, tem várias perguntas que a gente não vai conseguir tocar nesse encerramento, então eu vou passar a bola para vocês para darem uma pincelada sobre a questão. Encerramento, então, despeçam-se, agradeçam, agradecemos a participação. Se quiserem falar um pouquinho sobre o tema aí de engajamento, de como manter a comunidade engajada é bacana, mas isso já foi falado por alto, se quiserem tocar um pouquinho também a questão do profissionalismo também é legal, mas tempo esgotado, então dois minutinhos para cada um aí fazer o encerramento. Spani, começando por você, muito obrigado pela participação, considerações finais. Valeu, pessoal, Abra, eu agradeço ter a minha oportunidade, eu sempre tive isso na minha cabeça que a troca de ideias ela é muito saudável, principalmente nesses pontos nós estamos falando aqui de uma realidade interior de São Paulo, São Paulo capital, interior do Rio Grande do Sul e eu tenho certeza que vai ser muito útil e a gente, e fico à disposição para outros bate-papos, para outros temas para a gente poder, quem sabe, nessa nossa troca de ideias, acender uma luz em quem está nos acompanhando aí, mandando essas perguntas, fico à disposição aí também para quem quiser nos procurar, para bater um papo e procurar ajudar nesse caminho. Eu, com a questão profissional, eu acho também que a gente vai se estender demais, eu sempre pensei, sempre acreditei que a CBRU, ela poderia ter aproveitado melhor a situação de ter os atletas treinando, se preparando da forma que estavam e que eles atuassem mais presencialmente junto aos seus clubes como foi, foi melhor o ano passado, mas eu também entendo que existe um calendário, na minha opinião poderia ter sido melhor trabalhado isso, infelizmente é inevitável, a gente sabe que esse pessoal aí tem um sonho, um sonho grande, esses atletas, e a gente precisa também respeitar e se colocar no lugar deles. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a Prefeitura de São José dos Campos por sempre nos apoiar, sempre acreditar no trabalho do rugby, do São José rugby, é claro que a gente, com a nossa história, a gente acabou se tornando um clube referência e nós buscamos por isso, mas principalmente por acreditar numa missão que é maior que só títulos. Claro que é importante ter títulos, é interessante ter troféus, isso é muito bom, para quem, a gente que foi jogador ganhado dentro de campo é bom demais, mas eu sei e tenho certeza que toda a nossa diretoria e o pessoal que faz parte compartilha com o que eu estou dizendo. Agradecer ao grupo São José Saúde, agradecer a DMCard, agradecer a Poliado Educação e agradecer também a Vinac Consórcio, porque eles acreditaram no nosso projeto para 2020, infelizmente a gente está travado com uma série de situações, algo que fugiu da mão de todo mundo e eu espero que em breve a gente possa estar nos encontrando aí na beira do campo, de outras maneiras para poder tomar uma cerveja, poder se abraçar, poder confraternizar de verdade, matar saudades, porque eu tenho certeza que eu trabalho com educação, inclusive hoje, fazia 40 dias que eu não vinha na minha escola, eu vim na escola hoje, ela vazia, ela não é a mesma coisa e eu penso a mesma coisa do rugby. O rugby, o entorno do rugby ele é muito movimentado, ele é animado, tem a disputa dentro de campo que tem que ter do jeito que é, mas eu confesso que estou sentindo muita falta disso e fico feliz de a gente ter essa possibilidade de poder se falar e confraternizar. Todo mundo se cuida aí, todo mundo fica bem, espero que a família de todos aí não passem em nenhuma dificuldade e até a próxima. Quando você sabe, Vitor, precisou, é só me chamar, um abraço aí para o Marcelo, para mim sempre foi o pizza, pela iniciativa da House of Rugby e tenho certeza que o São José estará sempre, sempre disposto a contribuir pelo rugby do Brasil. Boa, Spani, valeu, a gente agradece demais, agradece, lógico, o trabalho que vocês fazem em prol do rugby, essa prestatividade, participar nessa troca de conhecimento sempre muito importante. Muray, considerações finais, o pessoal está em casa, fiquem em casa, aproveita, você pode passar também a receita da polenta, a polenta do almoço colonial aí também. Eu vou ter que pedir ajuda para os universitários aqui. Cara, agradecer, eu acho sensacional essa troca de experiências, eu tento fazer isso aqui no Rio Grande do Sul através do Congresso Gaucho de Rugby, que a gente vai ter a segunda edição, se tudo der certo, se não presencial online, e basicamente a ideia que a gente estava tratando aqui é o que vocês iniciaram aqui na semana retrasada e hoje vai dar sequência, então a gente precisa mais disso, a gente conversava já no Rio Grande do Sul entre alguns treinadores nas finais do Gaúcho aqui, que a gente precisava aprender com a experiência do outro, como o Charrua conseguia cobrar mensalidade, foi como eu consegui ter a minha cobrança aumentada, então um bate-papo deu certo. Cara, um pouco mais distante do grande centro, que é São Paulo, mas a gente tenta fazer todo o trabalho aqui à risca e agradecer, obrigado pela participação, pelo bate-papo com os colegas aí e da mesma forma ficou à disposição, seja pelos meios digitais ou presencial, quem mora mais perto, mas estamos aí para fazer a coisa acontecer. Valeu, Muray. Gonzo, muito obrigado, Mérgio, pela participação, trazendo um case que é extremamente importante para essa troca de conhecimento, que é como fazer crescer o rugby em Caxias do Sul, que serve certamente para muita gente pensar o seu caso, então muito obrigado pela participação. Gonzo, muito obrigado também para, lógico, você sempre participou do portal do rugby, as portas sempre estão mais do que abertas e muito obrigado pela participação, por trocar esse conhecimento, experiências que você tem com a Poli, considerações finais? Bom, primeiro, agradecer novamente o convite, agradecer aí todos que estão assistindo e vamos assistir depois aí no YouTube, agradecer aos patrocinadores que acreditam no projeto da Poli e falar a todos aí que a Poli é um clube aberto, você não precisa ser engenheiro que se estuda lá para jogar, então estamos de portas abertas, venham conhecer, a gente tem um pessoal muito de fora também e isso só é possível porque em 40 anos de história o que os veteranos investiram, colocaram tempo e recursos ali dentro da USP nos deu essa abertura para a gente conseguir fazer essas parcerias e dar essa possibilidade aí. Como você apresentou, eu saí da diretoria em 2019 e a diretoria nova da Poli tem um foco nessa expansão além dos mundos da USP, trazer o rugby feminino, fortalecer o rugby feminino, ampliar a comunidade de veteranos e aos poucos ir descendo os degraus, a gente tem um time adulto, universitário, estamos chegando agora nas categorias de base, então isso é o desafio da diretoria nova, se quiser fazer parte e quem quiser fazer parte do clube, estamos abertos, se quiser dúvidas também o pessoal que a gente troca muita informação com o pessoal do São Bento para a subgestão, estamos à exposição. Obrigado aí a todos, obrigado aos colegas aí, Spani, sempre um prazer, obrigado por ter colocado meu trai aí na final, orgulho muito grande ver esse lance aí. Um dos maiores momentos da história do rugby brasileiro, o gols fazendo o trai do título, foi sensacional, quem estava no estádio é memorável. E assim, perguntou do profissionalismo, eu acho que faz sentido, mas assim, o Brasil quer crescer, quer ver o Brasil na Copa do Mundo, a gente vai ter que ralar muito, tem um preço muito caro, quer ser grande e crescer dói, tanto na empresa, quanto no clube, quanto na vida, então a gente tem que unir, só juntos, os clubes juntos, federação, confederação, para a gente poder dar espaço maior, eu acho que a gente ainda falta essa união. Vamos caminhar. Boa, Golso, valeu, muito obrigado. Lucas, a gente ia fazer também um clipezinho aí com melhores cartões amarelos e vermelhos que você já distribuiu, mas infelizmente o Pizza não encontrou. Valeu, muito obrigado pela participação, por toda a troca de conhecimento, você é um cara que trabalha demais na difusão de conhecimento, então por favor, considerações finais. Cara, eu quero agradecer de novo, sou muito grato a ti, ao portal, enfim, a todas as pessoas que me deram oportunidade dentro do rugby. Meu, para quem acompanhou, eu acho que são três histórias ricas, com muita informação, com muito passo a passo de como trabalhar, onde buscar, de que forma buscar, não tem uma receita que a gente possa pegar e colocar dentro de um site, na verdade, o princípio básico é, cara, liderança, uma liderança positiva, uma liderança para crescer, um objetivo que não seja o único, exclusivo de uma ou duas pessoas, mas sim de um grupo, acreditar, baixar a cabeça, ralar, e entender que todo o processo de investimento, ele vem acompanhado de uma prestação de contas, seja ela interna ou seja ela externa, e, se fizer o trabalho bem feito, vai colher bons frutos, né? Cara, literatura tem aos montes para poder se desenvolver, eu acredito muito no que diz respeito ainda à liderança, que ter pessoas que sejam frentes, que capitaneiem um objetivo, um grupo de pessoas, que seja aceito por esse grupo de pessoas, que, que conquiste e gere novas lideranças que possam depois suprir o seu lugar, entendeu? Porque a gente não é eterno, chega um momento que tu cansa, chega um momento que a vida te coloca numa situação em que tu vai ter que escolher, enfim, né? E, de novo, buscar ser relevante dentro do meio onde tu tá inserido. Então, cara, obrigado, Vitor, obrigado, Marcelo, pelo convite, e obrigado a todo mundo que acompanhou aí.